E então, vamos começar mais um vlog de look. Amei, tava morrendo de saudade, vamos lá. Então, o primeiro lookzinho de hoje, meus basiquinhos de sempre. Eu não gosto muito, como eu estava explicando, né, que eu não gosto muito de misturar marrom com preto, por mais que seja só uma alça. Porém, o meu tênis, esse da Adidas, que é o Adidas Superstar, que tem esse partinho de pelinho na ponta, ele é off-white, ele não é branco. Então, se você coloca com uma blusa branca, ele acaba parecendo amarelado. Então, eu tinha que colocar com uma blusinha beige, e a mais básica que eu tinha era essa. Então, eu coloquei com uma calça preta a blusa por dentro da calça, que eu adoro, acho prático, acho que não, a blusa não fica atrapalhando. E o tênis. E uma coisinha que eu fiz diferente hoje, é que eu tô usando mochila. Ano passado, eu quase não usei mochila. Hoje, eu resolvi experimentar. Mas não sei se me adaptei muito bem, acho que eu prefiro a bolsa. Acho mais prático só jogar as coisas dentro. A mochila, essa daqui, você tem que ficar abrindo e fechando, isso me incomoda um pouco. Mas vamos ver como vão ser os próximos dias, como é que eu vou me adaptar. E a gente vai conversando nos próximos looks. De mais um lookinho, bem básico, bem básico mesmo. Coloquei essa blusinha, que ela é tipo de fio. Um sotezinho branco, porque ela é bem transparente, como vocês conseguem ver. Aí fica super bonitinha. Calça jeans, mais larguinha. Eu queria, na verdade, que essa calça ficasse mais acinturada. Porém, eu comprei um tamanho maior pra ela ficar larga na coxa, senão ficava super justa. E aí, agora eu tô com esse problema. Mas, talvez eu mande dar uma apertadinha, ó. Vocês estão vendo que ela tá super larga atrás também. Mesmo com esse cintinho que veio junto, ele não segura. Então, acaba ficando larguinha. Essa calça eu comprei na Avon, gente. Eu achei ela muito linda e muito confortável. E, tenizinho branco, combinando com a blusa. Eu gosto muito disso, de tênis e de blusa da mesma cor. E a calça de um tom diferente. Eu acho que fica fofo, assim. Fica meio... Não sei, acho bem estilosinho. E esse meu segundo look da faculdade dessa semana. Prendi meu rabelo hoje, porque não quis lavar ele ontem à noite. Aí eu prendi também, porque a gente tem que usar preso. Aí eu fiz esse penteadinho em cima, assim. E atrás ficou um rabo normal, né? Mas fica essa... Esse negocinho aqui em cima. E fica enroladinho em volta, daí não aparece amarrador, né? Fica... Não sei como mostrar isso pra vocês. Mas, enfim... Fica assim, bem bonitinha. É isso aí, galera. Mais um dia. Gostaram desse? O que vocês acharam? Fofo, né? Oi, gente! Então vamos lá pra mais um lookinho. Hoje tá um absurdo de calor. E eu, inclusive, tô fazendo calor com esta roupa, que é pra ser bem fresca. Mas vamos lá, então, pro look de hoje. Calça jeans. Essa aqui tem um corte um pouco diferente, né? Ela é mais larguinha. É tipo uma pantacord jeans. Ela é um tamanho maior que o tamanho que eu costumo usar. E eu comprei assim pra não ficar muito justa na perna. É... Dá até pra ver que ela tá um pouco larga. Eu até pensei em ajustar, mas daí fiquei meio na dúvida. Acabei não ajustando. Coloquei com esse cropped. Ele é de fio. Então, ele tem umas partezinhas furadinhas e tal. Ele é ombro a ombro, mas daí você vai usando, né? Ele sobe um pouquinho. É... Ele é curtinho. Vocês podem ver que eu finalizei com cinto. Principalmente porque a calça tava larga. E coloquei um tênis rosinha combinando com o cropped. Esse cropped eu não faço nem ideia de onde eu comprei, não me lembro. Essa calça é da Denise Blanc e esse tênis é da Fever. Eu percebi que eu esqueci de comentar esses detalhes nos looks anteriores. Mas... Acho que... Tá legal, né? O que vocês acham desse look? Gostam? Preferem essas... Gostam dessas calças com corte diferente? Eu gosto bastante. Acho que dá uma mudada, assim, naquela coisa do jeans e tênis. Mais um lookinho. Olha lá, gente. Então, hoje tô com um lookinho bem diferente. Até, inclusive, tô com a voz mais estranha. Mas, enfim. Acho que não me valoriza. Mas, resolvi mostrar porque tá muito confortável. Então, assim... É... Eu quis colocar uma roupa bem confortável. Ontem tava muito quente, eu passei muito calor. Então, eu quis colocar uma roupa bem fresca, bem confortável. Pra, tipo, andar pelo hospital sem me incomodar. Então, eu coloquei essa calça. Ela é de moletom, mas ela é um moletom bem fininho. É... Não sei de onde é essa roupa. Acho que é da Petit Rosé, essa calça. E coloquei essa regatinha da Zara. Também, tipo, bem básica. Bem basiquinho. E coloquei em tênizinho de academia. Que esse aqui é um da Adidas, o Ultra Boost vermelho. Pra dar um toque e só. Tipo, assim... Falei, quer saber? Eu vou, é bem confortável. Eu, tipo assim, gente. Tô com a barrinha aparecendo, né? Mas se eu puxo bem a blusinha, boto pra dentro. Coloco o geleco por cima e sem problema nenhum. E fica bem mais fresco, bem mais gostosinho. E depois, como eu vou pra academia, o tênizinho já fica super prático. Porque eu não preciso levar outro tênis. E ele é super bonito, ó. Ele é bem bonito. Já tive uns 300 tênis desse modelo. Que é mega confortável e bem bonito. Então, aí, lookinho confortável. O que vocês acharam? Provavelmente, se eu invertesse. Colocasse o branco embaixo, o preto em cima. Ficaria com o corpo mais valorizado. Porque assim parece que eu tô mais reta. Se eu fizesse o contrário. O contraste das cores ia inverter a situação. Mas, como eu não tenho uma calça dessa branca. E nem uma blusa dessa preta. Teve que ser assim mesmo. E aí, você pega e faz um assim. Pra fotinho ficar mais bonita. Aquela coisa, né? Mas é isso aí. Assim estamos. Gostaram desse look? Hello, gente! Mais um lookinho. Pra faculdade. Esse um pouco diferente do que vocês estão acostumados a me ver usar. Mas isso é uma roupa que eu gosto muito de usar. Às vezes, final de semana eu tenho bastante costume de usar. Não o sapato de sapatilha. Porque no verão eu não uso o sapato fechado. Final de semana eu só uso chinelinho, sandalinha. Mas é essa coisa de usar um bórezinho ou um maiô. No caso, esse aqui é um maiô. Mas maiô e bórez, né? A gente faz a mesma coisa. Então, ele é bem bonito. Ele tem essa estampa de beija-flor. Esse maiôzinho eu comprei em Jericoacoara. Ele é tipo de... Aqui embaixo tem até um descrito Jericoacoara em algum lugar. Aqui, ó. Jericoacoara. Tipo de lembrança, assim. Mas eu achei muito linda a estampa. E achei super fácil de combinar também. Tem um pouco de cor, mas não é nada exagerado. E aí eu coloquei com essa calça. Que ela tem um tecido molinho e fresco. Que é importante nesse calor. Essa calça é da Havan. Ela foi tipo super baratinha. Super, super baratinha. Eu achei que me deixou tão magrinha esse look. Eu fiquei super magrinha, assim. Enfim. E aí eu fiquei muito na dúvida entre colocar tênis. Que ia ficar super legal. Mas como eu tava atrasada, eu só enfiei o pé dentro da sapatilha. E me mandei. Essa sapatilha pretinha. Bem basiquinha. É da Rafaela Boss. Eu tenho ela há bastante tempo. Mas se não me engano, é um dos modelos clássicos. Então ainda deve ter pra vender. E esse foi o meu look de hoje. Gostaram? Um pouco diferentinho dos outros, mas bem confortável e bem fresco. Oi! Então vamos lá para mais um look. Hoje eu tô bem de cropped. Mas eu puxo bem a calça, puxo bem a blusa, coloco o gelado aqui por cima e fica bem bonito. Então hoje eu me arrumei na academia. Então eu levei a roupa, nem experimentei, nem tipo eu tinha ideia de como que ia ficar. Mas eu imaginei que ia ficar bonitinho pelas cores. Eu vou sempre pelas cores e o formato. Então eu coloquei esse cropped, que eu já tenho ele há muito tempo. Ele é todo abertinho atrás, ó. E fica bem bonito. Essa é essa abertura no ombro. Se não me engano, ele é da cor de rosa. Coloquei essa calça aqui, que é da Ayahuasca, da Zara. É, que tem a cintura alta, mais alfaiataria. E ela é bem mais fresquinha. E coloquei com esse tênis, que é o Adidas Superstar, All Star. Que tem os pelinhos na frente, muito fofo, muito fofo. E aí assim ficou o look, que vocês acham? Gostaram desse look? Eu acho que ficou super fofinho, bem fresco. Oi! Vamos pra mais um look. Hoje um pouco diferente do que vocês estão acostumadas a me ver usar. Uma pena que a camiseta já tá toda amassadinha. Mas esse também é um look que eu gosto bastante. Eu usei bastante ano passado, esse tipo de calça jeans e camiseta. Por ser super confortável, hoje eu acordei meio dolorida no pescoço e no cotovelo. Eu não sei porquê. Aí eu já fico meio chatinha, já quis colocar uma roupinha confortável. E também porque eu curto essa coisa mais street style, assim. É algo que eu comecei a gostar. É claro, se eu quisesse ficar mais menininha, eu poderia simplesmente amarrar aqui, que já fica mais menininha, bonitinho. Ó, faz aquele nozinho e já fica super fofo também. Mas eu curto essa coisa largona, assim, confortável. Então eu coloquei essa camiseta da 400, rosinha. Dobrei a manga pra ela ficar mais estilosa. Coloquei com uma calça, que tem uns rasgadinhos leves, né? Mais curtinha com esse detalhezinho em pérolas. E um Vans clarinho combinando com a camiseta. E ficamos super fofas também. É... É isso aí. Papai passou ali. Hehe. Enfim. Gostam assim também? O que vocês acham? Eu adoro esse tipo de look. Bem confortável, street style. E... Ai, não fica aquela coisa corpinho desenhado, mas fica super bonito também. O que vocês acham? E aí, eu adoro esse tipo de look. 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 O que é isso?